é que é meu povo do aço caralho estamos aqui com uma rxh vamos ver o que é que o cliente acha vamos começar de levezinho posso anotar este, posso anotar este sai o que é das ladas Está chovendo, não é? Vamos andar aqui e fazer o compasso quando está a piso seco Estamos agora a subir Vamos ver já O que é que acha? Está vendo? Está assinando com tal tração, caralho Está assinando com tal tração Não é? Não é? Não é? Está no ar Está no ar Acho que não vou citar com o pé É Então Aqui na Alemanha 140 a subir Pessoal É o testezinho Está para breve o ano de potência Por isso brevemente vamos conseguir fazer testes de potência Para todos os nossos clientes Estou muito contento de poder falar assim Pois está tudo encaminhado E agradeço a sua confiança, está bem? Tem confiado em nós Opa Não foi fácil esta merda Um bocadito Uma pessoa pensa que isto é a primeira E não é Tem os seus ques Mas quando o cliente fica satisfeito Para mim é a melhor paga que pode existir Mas agora vou vos contar uma coisa Pessoal Um cliente satisfeito Vai trazer outro Para ficar satisfeito Um cliente mal servido Vai contar a 10 Então esses 10 vão ficar com uma ideia errada E a fama boa da boca Exatamente E é com provas dadas Com factos É que se consegue uma boa fama E pronto Está aqui, não é? As coisas correm bem Os clientes ficam de sorriso na cara O que eu mais gosto Nada, foda Almeçou aqui connosco Na oficina Não tem problema nenhum Comeu ali um crema Foi um hambúrguer E pronto, só É um sábadozinho aqui da oficina Hoje foi um sábado que eu marquei muito pouca coisa Para ter mais Mais tempo para a família Pois eu tenho-me dedicado Acho que até me tenho dedicado demais à oficina Então isto está a mexer comigo E hoje vou-me dedicar o resto da tarde à minha família Amanhã vou-me dedicar o dia todo à minha família também Porque eles também merecem E obrigado a toda a gente que me tem mandado mensagens de apoio Que me tem ligado Muitos deles ligam-me só para dizer para eu continuar e não perder a força Um bem haja para a Suíça Um bem haja para a França Bélgica Alemanha Para o Brasil Agradeço a toda a gente que tem me dado apoio E novidades para breve Nós estamos aí com um projeto muito bom Acho que o pessoal vai gostar Vai aderir Pessoal e é isto Amamos papo amore caralho Vamos embora equipa Tchau Tchau Tchau